Já sei cinco da manhã O sabor é meu alívio, você não for minha, eu não viverei mais Eu sei seu namorado, mas estou apaixonado Ele não te ama, dá pra ver seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Que eu enlouqueço, consegue me declarar É você seu namorado, discorda, sempre é seu lado Dora te ligar Não, não é amor O que você sente, sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos De tais fazer coisas Assim funciona o coração Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher E você, meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher E você, meu homem Vê se dá o tempo pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enloqueço Novo com essa história Não queira se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher E você, meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher Eu sou tua mulher E você, meu homem Foi porque não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Sacode, sacode Sacode, paixão Sacode, meu Brasil Eu amo Porque me abandonou Nunca mais ligou Pra saber como eu não sou Estou morrendo Estou morrendo de saudades de você E não tem jeito Eu não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor A história de nós dois Agora chegou ao fim Eu sempre te amei Fiz você só pra mim Você me trocou E se arrependeu Eu não te quero mais Quem não te quer mais sou Meu amor Porque me abandonou Nunca mais ligou Pra saber como eu não sou Estou morrendo Estou morrendo de saudades de você E não tem jeito Eu não consigo te esquecer O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Não me liberar Não resista Vai viver o nosso amor Lembro quando me deixou sozinha Amor Que eu fiz pra merecer Você pensa que eu sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Lembro quando me deixou sozinha Amor Que eu fiz pra merecer Você pensa que eu sou Um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você doidinha pra mim Eu quero te possuir Quero você doidinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me liberar Não resista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me liberar Não resista Vai viver um outro amor Me liberar Não resista Vai viver um outro amor Sacó, sacó de paixão